Oi gente, tudo bem? Aqui é Simone Santana e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o meu pedido da campanha 14 de Avon. Então se você gosta desse tipo de vídeo é só continuar assistindo. Então, campanha 14 por pouco eu não passei pedido porque eu estava muito interessada em adquirir um produto que vinha desde o terceiro dia em falta no site lá da revendedora, que foi a máscara Legenda. Aí eu sugeri eu substituir por uma outra máscara de cílios, que eu não queria, eu queria o lançamento, né? Porque a Avon tem essa mania de lançar as coisas e depois na hora de você pedir não tem nem no primeiro dia do pedido, da abertura da campanha. O produto que eu comprei, mais de uma unidade. Então foram tudo isso aqui, tá? Uma tela deixa pra testar. Vai ter aqui nesse vídeo aqui uma demonstração desse produto e caso você queira adquirir uma máscara, tá? Da nova, o lançamento da Avon, a Legendary, no meu espaço Shopee, também está disponível para compra. Comprei uma amostrinha do Love You, porque eu fiquei curiosa, fiquei assim, pensando se eu compraria quando lançou. Se eu não me engano, acho que lançou em maio ou não, foi em abril. Agora eu não lembro, foi esse ano que lançou esse perfume, tá? A Love You. Eu fiquei na dúvida se eu ia gostar ou não. Enfim, primeiro eu comprei uma amostrinha dele pra experimentar e já falo com vocês sobre esse perfume. Adquiri também o desodorante da Love You também, do lançamento. E um esmalte, que é da linha Progel, da Avon. Vou mostrar aqui. Foram quatro itens. Esse esmalte aqui é a cor creme, gente. É essa cor aqui que está na minha mão. Minha unha, né? Tá vendo? A cor creme, já até usei. Também é lançamento da atual campanha 15. Tá? Na linha Nude. Faz parte da linha Nude. Vou falar do perfume, o que eu achei dele. Ele está na revista por R$89,90. Na próxima campanha ele vai estar por R$79,90, mas o preço dele normal é R$89,90. Ele é um Del Parfum, tá? De 75ml. É um floral frutal. Gente, esse floral frutal, né? Quer dizer o quê? Quando tem... Que a Avon costuma colocar assim, floral frutal, frutal floral. Então ele é um floral frutal. Como que ele se comportou aqui na minha pele, eu experimentei... Lembrando que eu experimentei na amostrinha e pode ser que no frasco ele fique diferente. Mas a minha experiência é da amostra. Não é um perfume, assim, que eu diria ser muito marcante. Não tem muita presença. Não é um perfume de presença. É um perfume bem delicado. É dia a dia, uso do dia a dia. Mas é um perfume romântico, sabe? Vem mesmo num momento apropriado, né? Um momento que foi lançamento pro dia dos namorados. E é realmente isso que tá dizendo aqui. Que é um floral. É um floral frutado. Eu sinto um pouquinho, assim que passa, eu sinto uma frutinha adocicada. Mas ele não é... Não tem nenhuma explosão de perfume doce. Não sinto isso. Eu sinto... Muita delicadeza. Depois ele entra num floralzão. Sinto muito cheiro de rosas. Rosas que ficam mais intensas, mas não sinto presença. Ele tem um fundo gourmand. E eu não sinto esse fundo gourmand porque ele não durou muito na minha pele, tá? Ele se comportou aí umas duas horinhas. Depois ele sumiu praticamente. Ficou bem rente a pele. Não ficou... Sabe? Na verdade ele não fez o meu tipo de perfume. Que eu gosto de perfumes com mais presença. Com mais projeção. Com fixação. E esse perfume aqui realmente não me trouxe o que eu esperava, tá? Para um Del Parfum. Inclusive lembrou um perfume que eu tenho. Que é esse aqui. Que é o Billy Woman. Que ele é inspirado no Lady Million. Que eu não lembro quem é o fabricante. Mas esse aqui é da Paris Elysée. E esse aqui é um floralzão também. Sendo que ele tem mais presença. Essa me lembrou também esse perfume aqui, tá? Esses dois. Eu achei parecido. Sendo que esse aqui tem mais presença. E esse aqui tem mais delicadeza. Então se você procura um perfume delicado. Que não marque tanta presença. No qual as pessoas não percebam tanto. Quem está com esse perfume e não queriam saber. Tá? É um perfume que vai sentir. Quem estiver bem mais próximo de você. Eu diria até uma proximidade bem íntima. Que vai sentir. Eu indico aí o Love You. Tá? Para você que gosta de perfumes delicados. Florais. Porque é isso que você vai ter com esse perfume. Pelo menos comigo foi assim. Beleza? E o desodorante, gente. Já o desodorante, sinceramente. Sinto muito cheio de álcool. Muito cheio de álcool mesmo. Você pode passar aí. Pós banho. Pode borrifar bastante. Pode borrifar na sua cama. Para dormir. Porque ele não vai te incomodar não. É um desodorante razoável. Sabe? Razoável. Mas é bem fraquinho mesmo. Mas assim. Eu só testei mesmo na pele. Braço. Pescoço. Costas. Tá? E não testei na axila não. Não sei se ele tem. Acho que não é a intenção dele ser um antitranspirante. Mas não sei. Se você já testou. Você comenta aqui para mim. As suas impressões sobre ele. Mas eu não testei como desodorante axilar não. Só corporal mesmo. De modo a pós banho. Então continue assistindo esse vídeo. Que eu vou demonstrar aqui essa máscara para vocês. Aí. Para que vocês percebam o quanto que ela é eficaz. O quanto que ela entrega. E o que ela promete. Tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Super beijo e até o próximo!